Olá pessoal, aqui é o Márcio Ocabe. Eu gostaria de falar um pouco sobre o BNI, Business Network International. Antes de falar do BNI, vou falar onde eu estou gravando esse vídeo. Aqui estou em São Luís do Maranhão, num lugar muito bacana aqui, que é o Hotel Rio Poti. Deixa eu mostrar para vocês. Olha que bacana. E como sempre, eu vim fazer networking. Eu ministrei três dias de curso de preze no Grupo Mateus, que é um grande grupo aqui. E agora eu estou nos dias para fazer networking e gravar uns vídeos e acabei trocando por estadia. Isso é mais do que networking. Mas vamos lá. O que é o BNI? O BNI é uma organização que tem mais de 5 mil grupos em todo o mundo, que eles se encontram religiosamente às 7 da manhã até 8 e meia. Então, semanalmente, são grupos de networking que se encontram para fazer negócios. E como é que funciona o BNI, Márcio? É da seguinte forma. O grupo se forma sem que haja concorrência. Então, tem uma pessoa de cada área. Por exemplo, um que faz marketing digital, outro é médico, outro é consultor, outro é designer. E essas pessoas, elas têm um minuto para falar e nesse um minuto, elas treinam as outras pessoas para fazerem indicações. E é isso mesmo. Você indica as outras pessoas e cada um vai indicando negócios para o outro. Então, é um ganha-ganha. Então, no lugar de você vender o seu produto para a pessoa que está na reunião, você treina ela para ser um vendedor. Então, você passa a ter 30 vendedores indicando você. Lógico que você precisa fazer um bom networking, interagir, participar, conhecer bem o produto das outras pessoas. E só assim você consegue se dar bem no BNI. Eu participei 3 anos do BNI. Hoje eu não participo mais porque eu tenho vários projetos. Um deles é a parte de apresentações. Olha só, uma ideia bem apresentada pode mudar o mundo. Eu tenho uma empresa chamada SBAP, que é de apresentações. E é por isso que eu vim aqui para São Luís do Maranhão. Mas eu tenho vários outros projetos, então eu decidi dar um tempo no BNI. E eu acredito que é possível criar grupos colaborativos de uma outra forma também. Basta você trabalhar de uma forma mais baseada na confiança. Então, pessoal, se quiser conhecer mais sobre o BNI, entre em contato pelas redes sociais que eu posso conversar mais um pouco com você. Um abraço e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.